Olá, este é o Diálogo com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as áreas. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, o professor Fernando Marinho Mezade. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação das atividades da ProPlan neste primeiro ano de gestão, no ano de 2017. Obrigado, Ney, pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando sobre a ProPlan e dialogando com toda a comunidade universitária. O grande desafio e as grandes ações que nós fizemos em 2017, elas se deram na questão da orçamentária. Nós tivemos um corte de orçamento em 2017, tivemos um rearranjo orçamentário e o governo só foi liberando os recursos gradativamente e só liberou o último recurso em 2017 em meados de dezembro. Então, para toda a comunidade ter a noção de quanto foi difícil o ano de 2017 orçamentariamente. Mas nós levamos essas ações com muito cuidado, nós não deixamos atrasar nenhum terceirizado, nenhum pagamento de terceirizados. Nós fizemos, reestruturamos várias ações, seja ela com a questão da energia elétrica, da água. Nós acabamos com os contratos emergenciais, o que isso dá uma redução de custos para a universidade. Nós fomos tomando ações para nos enquadrarmos dentro do orçamento de 2017. E acho que esse foi um grande desafio que nós tivemos o ano passado. Um outro grande desafio foi nós estarmos dialogando com os órgãos de controle. TCU, CGU, tinha algumas questões que estavam pendentes, mas com o diálogo nós conseguimos demonstrar para os órgãos de controle. Todas as nossas ações, as ações de controle que nós estávamos fazendo na universidade, estávamos fazendo e estamos fazendo dentro da universidade. Conseguimos ampliar e conseguimos refazer uma nova resolução para os convênios com as fundações de apoio, seja com a FUPEF ou com a FUNPAR. Saiu no final do ano, portanto, uma nova resolução específica para isso. Fizemos o planejamento institucional, que no ano se encerrou em 2016. E em 2017 nós construímos um PDI bastante capilarizado, junto a comunidades, seja setoriais e junto às pró-reitorias, as unidades das pró-reitorias. Então, fomos fazendo inúmeras ações. Criamos uma nova coordenação específica sobre controles de gestão e riscos, sobre governança da universidade, mapeando processos. Temos trabalhado arduamente nesta direção. Então, fomos fazendo inúmeras ações. Foram os grandes desafios que nós tivemos no ano de 2017. Frente a isso, eu posso afirmar a você e toda a comunidade, quer dizer, nós conseguimos estruturar o orçamento da universidade. O que é uma gestão de riscos dentro da administração da Universidade Federal? Cada processo tem, seja ele burocrático, seja ele pessoal, financeiro, principalmente financeiro. Como exemplo, nós podemos fazer um projeto arquitetônico e não tem recurso para finalizar esse projeto. Então, isso é um risco. O governo pode não liberar esse recurso. Então, antes de pensar no projeto, a gente tem que saber se nós temos orçamento. É um risco de desperdício do dinheiro público. Nesse caso, desperdício do dinheiro público. Nesse exemplo. Nesse exemplo, é um desperdício do dinheiro público. Eu acho que nós temos que ter cuidado. Ao fazer todo e qualquer projeto, nós devemos ter a certeza que temos recurso para executar esse projeto. Temos o risco tecnológico. Podemos ter situações que nós não temos um programa, um sistema que dê conta de toda a articulação das nossas ações. E poder ter um risco interno de desvios de recursos, portanto, o risco pessoal. Então, criar dentro do mapeamento de todos os processos que nós já mapeamos. Seja de compras, por exemplo, onde podemos ter riscos, portanto, tanto tecnológico de sistema, quanto risco pessoal, quanto risco financeiro. Quer dizer, não é uma atividade preventiva. Agora, dentro dessa atividade preventiva, dá para elencar o risco político, por exemplo, a mudança da política de destinação de recursos do governo federal para as universidades públicas. Dá para colocar isso também? Sim, com certeza. Por isso que, no ano passado, nós tínhamos esse risco eminente. No começo do ano, o governo fez um contingenciamento geral de 20% no custeio e 60% no capital. Então, nós tínhamos que, mês a mês, vendo quais eram as nossas ações, caso o governo não liberasse, no final do ano, esse recurso, que foi contingenciado em fevereiro do ano passado. E o governo, como eu falei anteriormente, o governo só liberou isso em dezembro. Então, nós fizemos todo um planejamento, nós elencamos as prioridades, o que era para ser pago, o que nós poderíamos deixar para um segundo momento. Isso é um grande risco que a gente tem que levar em consideração a todas as nossas ações orçamentárias. Isso é um grande exemplo do que é um risco orçamentário. Portanto, nós não iniciamos nenhuma obra enquanto nós não estávamos com recurso em caixa. Todas as obras que foram executadas no ano passado e que foram empenhadas no ano passado, elas só ocorreram depois que nós tínhamos a certeza, a garantia de ter pago todo o pessoal. Que, para nós, isso era o mais importante. Para falar em dinheiro em caixa, professor, quando a gente fala, ou quando a imprensa trata a questão orçamentária da Universidade Federal do Paraná, já é quase que um clichê falar que ela tem, se não me engano, o terceiro maior orçamento do Estado. Quer dizer, ela tem um grande orçamento. No entanto, esse orçamento, ele já é um dinheiro carimbado. Quer dizer, quanto que sobra para manobra, para despesa de custeio e para investimentos dentro da Universidade? Como é que funciona essa pizza? Como é que a gente reparte essa pizza? O nosso orçamento é em torno de 1 bilhão e 400 milhões ano. Em torno de 90, quase 90% é destinado a pagamento de pessoal, ou seja, dos nossos servidores. O que sobra para nós, ano passado foi, em 2017, foi em torno de 173 milhões e esse ano 160 milhões. Ou seja, nós tivemos também redução orçamentária em torno de 8% em 2018. Essa redução em 2018, ela se dá basicamente em capital. Pela nova política do Ministério da Educação, o recurso do capital será devolvido às universidades, ou seja, a gente pode buscar mais esses 13 milhões, desde que tenhamos projetos execuíveis, que nós possamos efetivamente começar e terminar o projeto. Só que nesse caso, é projeto a projeto junto ao MEC. Mas como é que a gente se dá essa pizza? Como é que a gente fatia essa pizza? Nós temos, portanto, em torno desses 160 milhões, em torno de 100 a 110 milhões, que são as nossas despesas correntes. Despesas correntes como água, luz, RU, limpeza, vigilante, porteiro, segurança. Mantenha a instituição funcionando. Mantenha a instituição funcionando em torno de... Mantenha a universidade aberta. Exatamente, ou seja, nós temos, a partir daí, além desses 110, os recursos que vão para as unidades de ensino, ou seja, os setores, que dá em torno de 7 milhões e meio, que vão diretamente, aí a administração desse recurso vai para os setores. Temos os recursos específicos para assistente estudantil, que esse ano é em torno de 26 milhões de reais, um pouco mais do que 26 milhões de reais, onde são distribuídas as bolsas, as bolsas penais. Então, sobra de... E tem o recurso de capital, que esse ano é em torno de 8 milhões. Ou seja, ano passado a gente tinha mais do que 18 milhões. Esse ano nós temos aproximadamente 8 milhões de reais para capital. Então, a nossa margem de ações e novas ações políticas, construindo uma política universitária, mais investimento em pesquisa, extensão e ensino, que são as áreas fins, e só um parêntese aqui, Ney. O ano passado e nem esse ano nós vamos cortar nenhum centavo para as áreas fins. Seja para bolsas, de inserção científica, de extensão, de ensino, seja para investimento em manutenção de equipamentos, o que for para as áreas fins, nós não vamos ter nenhum corte orçamentário. Isso o que é? A própria gestão da universidade. Mas a margem que nós temos para aumentar a despesa, hoje ela é zero com a nova... com a nova, não, com o PEC aprovado o ano retrasado, no final do ano retrasado, a PEC que congela os gastos públicos. Então, obviamente que nós sofremos com isso também. Então, esses cortes e esse congelamento dos gastos públicos pela PEC estão interferindo diretamente no nosso orçamento. Porque a cada ano todos os contratos sobem. O contrato de limpeza sobe, o contrato de vigilância sobe, e nós temos que absorver isso dentro do nosso orçamento. Quer dizer, é uma conta desigual. Quer dizer, as despesas sobem, mas a receita... A receita diminui. E considerando que nós temos ainda, estamos terminando as expansões. Nós vamos inaugurar, estamos inaugurando o campus de Toledo, por exemplo. Nós temos que colocar lá vigia, porteiro, segurança. Nós temos que colocar lá pessoal de limpeza. Nós temos o Jandaia que está crescendo, que ainda não terminou a expansão. Palotino ainda tem... está entrando a última turma esse ano. E o Centro de Estudos do Mar, a mesma coisa. Nós temos as últimas turmas que estão entrando. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos um congelamento ou uma diminuição do orçamento, nós, nitidamente, nós verificamos a nossa expansão universitária. E essa conta, para nós fecharmos dentro do orçamento, ela é bastante complexa. Portanto, todo o cuidado com o recurso público, ele está sendo muito bem pensado. E tem uma outra rubrica também, que ela é relativamente recente dentro das contas da universidade, que é a questão da assistência estudantil. Ela sofreu cortes no ano passado, foi em torno de 20, 25 milhões de reais. Não, essa foi a única rubrica que aumentou um pouquinho. Essa aumentou? Aumentou um pouquinho, aumentou em torno de 800 mil esse ano. E é uma rubrica específica para assistência estudantil. Hoje nós temos mais de 3 mil bolsas para assistência estudantil. Nós temos o apoio à refeição. Nós temos o apoio à moradia e o apoio à creche. Nessa verba específica do PNAES, que é de assistência estudantil. Esse ano tem em torno de 26 milhões de reais. Mas o custo está aumentando. O custo do RU aumenta. E as bolsas, elas... Hoje tem uma demanda maior pelas bolsas do que tinha alguns anos atrás. Até mesmo por causa da política do governo, e a política nossa também, de absorvermos dentro do vestibular estudantes das escolas públicas e das demais cotas existentes. Então, a demanda por essas bolsas estudantis tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Agora, o que foi necessário cortar no ano passado que não estava nos planos, professor? Nós procuramos fazer, cortar o mínimo possível. Mas o que nós não deixamos de fazer? Nós fizemos uma grande campanha para a diminuição da energia elétrica. Nós conseguimos não aumentar e diminuir um pouco. Quando eu falo um pouco na energia elétrica, nós temos uma despesa em torno de 1 milhão e 100 por mês de energia elétrica. Isso lembrando em conta que no ano passado nós tivemos também as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias. Então, nós fizemos uma grande campanha no início do ano. Se nós diminuímos 100 mil reais por mês, eu estou falando que eu estou economizando mais do que 1 milhão por ano. A água, a gente gasta em torno de 300 mil, 350 mil por mês. Se nós economizarmos 50 mil, eu estou falando que a gente vai economizar 500 mil no final do ano. Então, nós fizemos muito essa política de não ter cortes específicos. Um ou outro corte nós tivemos, mas muito pequeno pelo tamanho do corte orçamentário que nós tivemos. Nós diminuímos drasticamente os contratos emergenciais de limpeza. Enfim, nós tínhamos 17 contratos emergenciais. Hoje nós temos um. Isso também reduz o custo. Nós não fizemos nenhum projeto arquitetônico complementares, novos, sem recursos. Ou seja, no ano passado, nós investimos nas obras específicas, as obras que estavam paradas, que eram as obras da FINEP e as obras de obrigação que o TCU nos determinou. Então, nós não gastamos recursos em projetos. Com essas ações, nós conseguimos equilibrar no final do ano. Então, os cortes foram muito pequenos, os cortes internos muito pequenos, considerando os cortes que nós tivemos no governo federal. Então, foi essa política. Aí, ao contrário, nós aumentamos o recurso em publicação de periódicos, nós aumentamos o recurso em manutenção. Pouco, né? Eu acho que foi muito pouco. Mas aumentamos o recurso de manutenção de equipamentos, nós aumentamos o recurso em algumas rubricas que nós achamos importantes para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Então, de um lado, nós enxugamos, ou seja, fizemos uma gestão com muito cuidado com o recurso público e, do outro lado, nós aumentamos um pouco. Não é o que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de estar investindo muito mais nessas áreas. Mas foi o possível para 2017. Para 2018, nós estamos aguardando ainda alguma outra ação do governo. Nós estamos aguardando se o governo vai contingenciar ou não esse recurso. Alguma ação ou alguma inação do governo. Infelizmente, tem que se contar com isso. Sem dúvida. Bom, nós vamos fazendo um rápido intervalo. O programa Diálogo com a Gestão volta num instante. Voltamos com o segundo bloco do Diálogo com a Gestão, o programa que mostra como está sendo pensado e administrado na Universidade Federal do Paraná em todas as áreas. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, o professor Fernando Marinho Mezari. Professor, como que foi estruturado o Plano de Desenvolvimento Institucional em 2017? Então, quando nós entramos na gestão, no início do ano passado, nós verificamos que nós não tínhamos o PDI. O que é o PDI? O Plano de Desenvolvimento Institucional. É um plano que dura quatro anos. Ou seja, as grandes diretrizes da Universidade para os quatro anos. Ao identificar essa ação, essa falta do PDI, nós buscamos, portanto, organizar o nosso planejamento institucional, onde nós começamos essa discussão com um grande debate nos setores sociais aplicadas, onde nós convidamos todos os setores, todas as pró-reitorias e demais unidades que compõem o escopo da reitoria, para pensar o planejamento. Fizemos dois dias essas ações. Debatemos todas as áreas, seja do ensino, da pesquisa, extensão, inovação tecnológica, pessoal, demais recursos, laboratórios, a sua infra, a estrutura da universidade, a internacionalização. Fomos debatendo todas as áreas. Fomos montando critérios para elencar as prioridades. A partir desse momento, nós deixamos a discussão aberta, enviamos esse documento para as unidades, para capilarizar essa discussão nas suas unidades. Recebemos algumas outras demandas dessas unidades. Não foram todas as unidades que nos encaminharam essas demandas, mas conseguimos formalizar o documento, formalizar o PDI, que vai de 2017 a 2021, de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito capilarizada, pelo menos na nossa parte, buscando a participação da comunidade universitária. Nós temos, pensando na pós-graduação, aumentar o conceito das nossas pós-graduações, na graduação, a diminuição da evasão. Estou colocando alguns exemplos. Até porque o plano é extremamente detalhado. Detalhado. A diminuição da nossa evasão, dando mais condições aos alunos, buscar a internacionalização de uma maneira mais efetiva, com respeito às obras. Porque a gente tem, nós sempre falamos, temos duas universidades. A universidade mais antiga, que precisa muito de pequenas reformas, de manutenção permanente, e uma universidade nova, que nós ainda temos obras acontecendo. Então, nós temos que pensar nas duas estruturas da universidade, ou seja, os prédios que estão pela metade, ou que estavam pela metade, esse ano nós vamos dar um grande avanço nesses prédios, mas também a manutenção da parte elétrica, do encanamento, dos telhados, é algo que os setores sempre me pedem. Então, nós buscamos, dentro do PDI, pensar nessas grandes áreas institucionais. Então, nós entendemos que foi bastante capilarizado essa discussão, e vamos seguir daqui para frente. Acho que outra coisa que é importante quando nós falamos em planejamento, nós não vamos deixar o PDI na gaveta, porque ele pode ser um documento morto, ou seja, um documento que... Até porque ele trata de um longo prazo, quer dizer, é um plano quadrienal, e existe aquele plano do que é a universidade ideal e do que é a universidade real, que ela vai enfrentar vários problemas, enfim, mudança de governo. Então, quer dizer, é possível prever o imprevisto? Parece uma pergunta estranha, mas é possível prever alguns percalços ao longo do caminho, ao longo de quatro anos, professor, quando se faz o planejamento? É por isso que nós estamos pensando no planejamento mais dinâmico, porque quando nós pensamos em uma política pública, seja ela no âmbito, qualquer área do conhecimento, qualquer área de intervenção, nós pensamos a política pública a partir do policy cycle, que é conceitualmente falando, ou seja, do planejamento, da execução, do monitoramento e da avaliação. nessa linha estrutural da política pública, o PDI é o planejamento, nós temos que pôr o PDI em prática, só que nós temos que monitorar e avaliar essas ações. quando nós falamos que a gente não vai deixar na gaveta, nós vamos pegar essas duas últimas partes, algo que não ocorre muito na política pública brasileira, é de ter um monitoramento das ações realizadas e uma avaliação sobre ele. Então, nós pensamos em uma prática permanente de monitoramento e de avaliação. Quer dizer, ele deixa de ser plano para ser ação. Para ser ação. Com monitoramento permanente. E aí, obviamente, que há riscos. Como nós falamos, quer dizer, tivemos uma mudança do governo, teremos outra daqui a oito meses. Temos que estar preparados para isso. Nós não sabemos como vai se dar a dinâmica e nem do novo governo que vem pela frente. Então, temos que estar preparados para essas ações, preparados, pelo menos, não ser pego de surpresa para o que venha pela frente, dentro de uma lógica institucional que nós continuemos tendo uma universidade pública, gratuita, de qualidade, para todo o segmento universitário. Essa é a nossa dedicação de outurnamento para essas ações. Professor, como é que é feito o processo de captação de recursos externos através de parcerias? Nós temos várias formas. Nós temos ações que são vinculadas a órgãos públicos. O Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, enfim, inúmeros ministérios, ciência e tecnologia. Então, isso nós chamamos de descentralização de crédito. Ou seja, nós estamos incentivando, e a nova resolução, a 41.17, é aprovada no final do ano passado, ela estimula isso, junto com o marco legal de ciência e tecnologia. Nós temos a captação de recursos com empresas públicas ou privadas. Petrobras, Coppel e outras empresas que nós temos essa parceria. Ou que são projetos de pesquisa, ou projetos de extensão, ou projetos de inovação tecnológica. E nós temos também algumas ações, e nós estamos buscando incentivar isso, que são consultorias. Nós temos grandes laboratórios dentro da universidade que podem prestar serviço à comunidade. Como é o Lacaute, como é o Lamir, e outros grandes laboratórios que podem prestar um serviço mais direto à comunidade. Nessa terceira grande área, que nós chamamos assim, dentro da captação de recursos, dentro de uma aproximação com a comunidade, com a sociedade, nós estamos formalizando esses processos. Isso não era uma prática da gestão anterior, mas está sendo uma prática nessa gestão. Buscar de uma forma mais dinâmica essas ações, essas parcerias com a comunidade. Então, esses laboratórios podem auxiliar muito e diretamente. É uma empresa que quer fazer uma pesquisa junto ao nosso centro de microscopia eletrônica. Então, nós estamos formalizando em projetos, nós estamos formalizando o termo de convênio com as fundações de apoio, seja a FUPAR ou seja a FUPF, para ter esse atendimento direto. Só que, para isso, nós precisamos ter muito rigor, que é a questão que eu sempre falo, o controle. Nós temos que abrir a universidade, abrir de uma forma muito tranquila, abrir de uma forma dinâmica, mas abrir também com controle do gasto. Porque, quando esse recurso entra na universidade, ele se torna recurso público. E pulverizado. E pulverizado. E eu tenho que prestar conta à sociedade brasileira. Quer dizer, por mais que esse recurso entre na universidade, ou ao entrar na universidade, ele se torna recurso público. Eu tenho que dar transparência a ele, que é a grande questão da governança. Eu tenho que dar transparência a todo recurso, a cada centavo que entra na universidade. Portanto, muitas vezes, o pessoal fala, está demorando muito o processo. Não está demorando muito o processo. É apenas o cuidado, ao entrar na universidade, a cada centavo, nós darmos transparência e saber onde está sendo gasto. Como é que se planeja a transparência? A transparência, nós estamos finalizando um sistema. Isso já está... Já estamos testando esse sistema. Hoje, tem um sistema chamado CIGEL, que dá transparência a isso, que está no site da universidade. Nós estamos preparando um outro, que nós coloquemos lá as nossas ações enquanto professor, de forma muito tranquila, porque eu não vejo problema algum os professores estarem buscando recurso. nós temos as nossas ações. Então, essa transparência, ela está se dando a partir, por isso que eu falei do sistema. Lá atrás, quando eu falei sobre o controle. Nós estamos buscando, estamos no momento já de finalização do novo sistema que dê a transparência de todas as nossas ações. Bom, pelo que a gente conversou, principalmente no primeiro bloco, cuidar do planejamento, orçamento e finanças, tem sido a arte do corte. O que não pode ser cortado? O que é imexível, como disse um ministro de triste lembrança, lembrança dentro do orçamento da universidade. Então, assim, tem várias ações que elas são, não ter corte. Não posso cortar as ações básicas. Podemos pensar em como melhorar as ações, mas é difícil nós termos cortes, por exemplo, na limpeza. Não tem como. Não há possibilidade. Não posso fazer corte em segurança. Nós vivemos numa sociedade, a universidade não está separada do contexto social que nós vivemos. Nós temos campos enormes. Nós temos campos enormes, que infelizmente acontecem em determinadas situações, pequenos furtos internamente. Portanto, nós temos que aumentar a segurança. Nós não podemos diminuir a questão dos porteiros. Ou a questão de outros terceirizados, luz. Não dá para não pagar. Muita gente não imagina a quantidade de pessoas que circulam dentro dos campos da Universidade Federal do Coroná. Por exemplo, dentro do Centro Politécnico, que é o nosso, que é o tamanho de uma cidade pequena. Sim, cidade média. Só o setor de ciências biológicas, onde eu fui por sete anos vice-diretor, circulava duas, três mil pessoas por dia. É um setor, temos tecnológicas exatas, terra lá dentro, temos o SED, enfim. O Politécnico é enorme. Então, nós temos que ter essa... Então, estas ações, elas são... Não dá para ter corte. Não dá para ter corte. Então, o que nós podemos diminuir? Nós temos que buscar fazer ações mais estruturadas, racionalizadas, como agora. Nós ganhamos um grande... dois grandes editais da Copiel. Uma é para trocar todas as nossas lâmpadas por lâmpadas LED. Acho que isso aí pode ter... Não, vai ter uma redução grande nas nossas ações. Outro grande digital, nós vamos fazer uma subestação com placas fotovoltaicas para diminuição também do nosso custo. Então, nós estamos buscando alternativas para a diminuição do custo da universidade e que nós venhamos a manter o que nós mais precisamos internamente. Muito bem. Professor Fernando Marinho Mesadre, pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, agradeço muito a sua presença no nosso programa e o programa Diálogo com a Gestão de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.